Essa página marca de carro, estamos aqui com o Nissan Sentra, esse carro é 2.0, tá? O que que tá acontecendo com esse carro aí? O cliente relata que depois que ele desliga o carro, o combustível liga, que esse carro também funciona no GNV, tá? Depois que ele desliga o carro e vai ligar de novo, o carro não funciona. Então nós vamos aqui, ó, nós estamos aqui com os equipamentos pra fazer um diagnóstico nesse carro bem completo, tá? Então eu vou pegar a câmera agora e vou mostrar pra você onde tá o defeito desse carro aqui. Aparentemente, o funcionamento do carro tá, ó, ok, mas não está, tá? Vou mostrar pra você que esse carro tem problema e nós já identificamos o problema, tá ok? Vamos lá, vou pegar agora aqui a câmera e eu vou te mostrar onde tá o problema. Ó, aqui no Via Scanner, aqui Via Scanner, a gente tá olhando aqui, ó, tá? As ondas residuais da sonda lambda, tá? Vamos lá, olha como tá a sonda lambda, tá vendo? Tá bem ruim, não tá? Eu vou pedir pro Juan agora, ele colocar pra mim aqui, ó, consultar a falha que tá apresentando nesse carro aí, vamos lá. Ó, estamos no interior do veículo aqui, ó, o carro tá funcionando agora no combustível líquido, tá? Aqui, ó, essa caixinha aqui é do combustível líquido, tá? Ele tá no combustível líquido aqui, ó, olha lá, a laranjinha ali, ó, tá na gasolina, tá? Então vamos lá. Você nota que não tem luz de injeção acesa no carro, ó, não consta nenhum tipo de luz de injeção acesa no carro. Mas nós sabemos que o carro tem uma falha, porque o carro tá tremendo. Você segura o volante aqui, ó, você sente a vibração no volante do carro. Então, assim, é o que a gente reclamou. Quando ele desliga o carro e vai tornar a ligar o carro, o carro não liga. Simplesmente o carro fica muito difícil a ligar. Então nós sabemos que o carro tem um defeito, tá ok? E eu vou te mostrar aqui, ó, eu vou virar a câmera aqui agora. E vou te mostrar aqui o manômetro, nós botamos o manômetro de pressão e de vazão também nesse carro aí pra medir a pressão e vazão da bomba de combustível. Vamos lá. Olha lá. Vazão e pressão da bomba. Se a gente desligar o carro agora, olha lá, ele mantém, tá vendo? Então a gente sabe, a gente sabe que aqui a gente não tem um problema de bomba de combustível. Vamos tornar a ligar aqui, ó. O defeito que o cliente alegou é esse, ó. Vamos ligar o carro aqui, ó. Vou mostrar pra você aqui, ó. Faz dificuldade pro carro ligar, ó. Essa é a dificuldade do carro. Viu? O carro não liga. Aí o que o cliente falou pra gente fazer? Ligar o carro no GNV. Apertar lá a caixinha do GNV que o carro pega. Viu aí? Aí o carro já funcionou, ó. E a gente passa pro combustível líquido novamente. E aí o carro se estabelece. Esse é o defeito do carro, tá? Esse é o defeito do carro. Então assim, bomba de combustível mantendo. O carro com dificuldade de ligar. Não consta luz de injeção acesa. Mas o carro tem uma falha. E eu vou te mostrar exatamente, né, no diagnóstico aqui, ó. Passo a passo. Passo a passo no diagnóstico pra gente achar o defeito do carro. Por que eu tô falando isso pra você? Porque esse carro vem de outras oficinas. Tá? O cliente já gastou dinheiro com outras coisas. Já comprou peças. Já botou no carro. Não resolveu o problema do carro. E por que aquela sonda tá travada daquele jeito? E por que o carro falha desse jeito na hora de ligar ele? Vou te mostrar agora onde tá o problema desse carro. Tá? Pra que você, quando levar seu carro numa oficina, tem que ter equipamento pra fazer o diagnóstico e achar o defeito. Depois do achar o defeito, solucionar o problema. Vamos lá. Olha lá. Nós temos ali, ó. Nós temos ali uma agulha de acupuntura, ó. Olha lá. Conectada. Abomina 4, tá? Olha lá. Abomina 4. É... Dignição. Tá? Abomina dignição 4. Eu vou colocar essa canetinha aqui, ó. Aqui. Aqui tem que gerar um 12 volts na parte de baixo. Onde tá meu dedo aqui, ó. Um 12 volts e aqui um pulso. Tem que pulsar aqui, tá? E esse pulso, ele é gerado pela central. Aqui, ó. Central de injeção eletrônica. Aqui, ó. Tá vendo? Vou fazer agora, ó. Olha o que vai acontecer ali, ó. Tem que pulsar. Ó. Cadê o pulso? Só tem positivo. Olha lá. Não tem pulso. É esse o problema do carro. Então o carro tá falhando o cilindro. Essa bobina aqui, ó. Não tá recebendo pulso da central. Tá? E por isso o carro está falhando. Esse é o defeito do carro. E aí... Gera... Umas ondas residuais da sonda lâmida. Difícil. Tá? O carro dá essa falha. Olha aí. Ora ele dá essa falhazinha aqui que você tá vendo agora. Viu aí? Então assim... Não gastar dinheiro... A toa. Diagnóstico. Não temos uma comunicação da central... Até a bobina de ignição. E é o chicote. Já batemos a continuidade do chicote. Tem continuidade daqui pra cá. Só que não tem pulso. E o pulso é gerado pela central. Então essa central tem que ir pra reparo. Tá? É um diagnóstico 100% conclusivo. 100% conclusivo. Tá bom? É... Nisso a central aí... Já vai... Já vai... É... Agora... Ser feito aí... O reparo da central... Que é onde tá o problema do carro. Viu aí? É assim que a gente trabalha aqui. Diagnóstico... E solução... Do problema. Pra você ver como é um diagnóstico, né? É... Complexo. Bem complexo o diagnóstico. Então... Não se troca a peça antes de... De pegar o defeito do carro. Você viu? Não tem luz de injeção. Não tem problema aparente no carro. Mas existe lá... A ausência do pulso... Tá? No... Na bobina 4. Então como é que o carro funciona? O carro funciona com apenas 3 cilindros. E tá errado. Se você acelerar o carro aqui, ó. O carro desenvolve, ó. Você vai dizer pra mim assim... Nossa, seu Marcos. O carro não tem problema nenhum, realmente. Aparentemente não tem problema nenhum. Mas existe uma ausência de pulso... No... Na bobina 4. E com isso também... É dar uma falha de explosão detectada no cilindro. E eu vou te mostrar lá no scanner agora. Aqui onde eu falei pra você, ó. Aqui, ó. P0300. Isso aqui é... 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 É sempre falha de ignição, tá? Olha lá. Falha de explosão detectada. Tá vendo? Ele botou aleatório porque ele não reconheceu qual é o cilindro. Mas o cilindro que tá faltando é aquele lá, ó. Viu lá? Então... Diagnóstico bem conclusivo. Viu aí como é que faz um diagnóstico conclusivo? Esse diagnóstico é bem conclusivo, tá? O cliente não vai ficar em dúvida. Tem que ir pra... Pra uma reparação dessa central de injeção eletrônica. E depois disso o carro vai voltar a funcionar aí 100%. É a mesma coisa do outro Nissan Sentra que nós pegamos aqui também com o mesmo defeito, tá? Não sei porque acontece isso só no quarto cilindro, mas tá com esse defeito aí apresentando. É o segundo que nós pegamos aí em menos de dois meses. É o segundo que nós pegamos com o mesmo defeito aí de falha de pulso, tá? Na bobina ali, ó. De ignição do cilindro 4. Se você gostou desse vídeo aí, se foi útil pra você, eu vou pedir pra você aí ajudar a gente deixando aquele like, tá? Se inscrever no nosso canal que é muito importante e acionando lá o sininho com todas as notificações aí, tá bom? Até a próxima reparação automotiva aí. Não leva o seu carro em qualquer lugar. Vem pra Marcos Car.